Lançamentos de Play 3 a partir de R$60,00 e de Play 4 a partir de R$80,00. Nois, fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer. Quero me amarrer nessa música, nessa música é muito engraçada, cara. Você não tá entendendo, mas você não tá, você não tá, você não tá entendendo. E hoje eu estou trazendo a continuação de The Vision Test, né? Até o teste da visão, que de teste da visão não tem porra nenhuma, é só trollagem essa merda aqui, mano. Da última vez a gente concluiu 10, né? E agora vamos concluir mais 10, né? E espero que só seja esses 10, porque, mano, se tiver até 30 eu me fudir, que vai ser foda. E beleza, né? Não é de oxo, não é dicionário, é um desses dois aqui. Não, é esse aqui, cara. Eu tô desconfiando que não é esse, cara. Se for esse, eu vou apertar esse. Eu errei, cara, só pra você ter ideia. É mesmo, é? Ah, entendi, cara. Tá em códigos em outra fonte, por isso, é dicionário. É só trollagem, é só trollagem da cabeça, mano. Bom, tem minúsculo, tem miniatura. Eu não vou arriscar no minúsculo, porque naquela última eu tentei e deu merda, cara. Miniatura, vai ser a letra A. Acertei, cara. Que merda. Microscope. Que caralho, maluco. Agora tá sendo teste de visão. Mano, microscope. Tô abrindo meus olhos aqui e vai cair a bola do olho. É essa aqui, é a letra D. Ah, mano. Você não tá entendendo os olhos de Yaggy aqui de pica-pau. Ah, tem que... Que merda, cara. Tem que... Pera aí. Agora tá sendo teste de visão. Ah, pera. É a letra B. É a B. Ah, mano. Você não tá entendendo o bagulho agora. Ah, tem que juntar agora. Agora eu tenho que... Tá de brincadeira com a minha cara que eu tenho que montar isso aqui tudo, cara. Vai se fuder. Não. Ah, não vai dar certo. Eu não sou muito bacopanzas. Pronto, agora dá pra entender completo. Dá pra entender completamente. Então eu vou arriscar no internal. Disponha que seja. Não. Não, Moisés. Moisés. Não consegue, né? Claro, eu coloco a internet. Mas eu acho que vai ser... Vai ser Infinity. Infinity! De novo! Não tem como ser Intercom. Então vai ser internet como eu já disse. Era internet, cara. Eu não acredito que eu não arrisquei a internet. Ué. Ih, mano. Fica sumindo. Pera aí. Não some não, mano. Que massa, cara. Você fica com os olhos bem fechados. Dá pra ver. Cadê? Acertei. Checking. 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 Acertei de novo, cara. Why don't you take looking down? Eu ia botar house, mas eu não tava dizendo aqui. Aparentemente é pra olhar o que tem na janela. Que é quente, cara. É, tá fácil agora. Tá mais fácil que o outro. Esse aqui tá fácil, cara. Até atrás tá mostrando grafite. Vai ser o qual aqui agora. Não é gratif, né? Grafite. Ah, quer surrar, mano. Meadão. Meadão. Vai ser isso aqui. Não acredito que eu errei, cara. Já tá no finalzinho do fim. Meadão. Meadão. Caramba. Ah, tá de cabeça pra baixo. Olha ele aqui. Ah, mano. Leveu dois pra sair, cara. Acertou. Ah, miserável. Cara, esse jogo é grande pra capeta. Você não tá entendendo. Mesing. É o que agora? Não tô entendendo. Eu vou arriscar no azul, mano. Cara, passei no azul e nem sabia como é que era. Beleza. 7, 21, 2, 86, 4. Dante, continue. Não, continuar. Não, continuar. Não, continuar. 7, 21, 2, 86, 4. Vamos lá. Continua. Eita, porra. Como é o número? Ele tá perguntando como era o número que tava perto da questão 22. Quero ouvir 4. Oh, acertei. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você tá fazendo uma caminhada que tá tirando uma comigo, né? É... Nota. Não. Não, Christ. Vou na A. Errei na A, mano. Vai na D. Oh, cagada do capeta. Hum, passarinho... Ah, pra procurar aqui, né? É a letra B. Tenho certeza que a letra B não tava com o capeta e não acerta a letra B. Beleza. Agora fudeu gostoso esse negocinho aqui, mano. 9. Tem um 9 aqui, cara. Aqui é o Q. Tô gay. Aqui é um Q. É um G. Aqui, G. Que beleza. H, T, U... Ful, Ful. Então é isso aqui, a letra A. Pô, tô manjando pra cacete, mano. É... Como o homem está... Angry. Zangado. Acho que é isso. É, zangado mesmo. Hum, olha isso aqui. Left. Cara, left é... Eu não sei se left é direito ou esquerdo. Eu vou na A, mano. Errei. Ai, tá vendo? É o right? Não, não era nenhuma. Ah, então não é relacionado a... Igual personagem daqui. É um desse dedo aqui. Não, eu vou na B. Ah, o Open English é foda, mano. Eita, porra, mano. Ilusão. Uou. É o quê, cara? Eu tenho que marcar o quê aqui, mano? I want drugs. Isso é droga? Sei lá, você tá falando droga. Eu vou na ilusão. Acertei, cara. Eita, porra. Eu vou achar o quê? Ilusão isso aqui. Sei lá. Tem um aqui. Dois. Espera aí. Ah, caraca. Agora ficou massa, mano. Um, dois, três. Três. Eu acho que é cinco, né? Cinco. Errei. Quem quer que eu marquei o quê aqui, mano? Seis? Vai o seis. Seis errei de novo. Mano, o que você quer que eu faça, mano? Não quero. Vou no... Pera, mano. Não trava, não. Não trava, não trava. Não trava. Fudeu, mano. Caralho. Antidesertablimentarism. Peraí, é um desses dois aqui. É só um desses dois. Agora vai ser foda, mano. Eu vou acertar de primeira. Eu vou acertar de primeira. Antides... Beleza. Antidesertablimentarism. Ah, não. Tá foda, cara. Eu vou ler isso tudo. Antidesertablimentarism. Ah, CAC. Completei, mano. Caralho, ainda tem outra fase. Pendo que dá pra ver que esse jogo é bem grandinho, né? Não tem... Não tá brinquendo. Não tá brinquendo, não. Então vou deixar a parte de três pra próxima, galera. E é isso, cara. É isso. Se você quer ver a parte de três, e é bem provável que seja a final, a não ser que tenha cem... Cem, ainda mais setenta fases pra completar. Aí vai ser foda. Continua. Mas se você quer que eu continue, deixa o seu likezinho aí. O favorito também. Se puder compartilhar com seus amigos. Eu agradeço muito. Se você não segue o Handicame no Facebook e no Twitter, comece a seguir, cara. Porque lá você vai estar ligado nas várias informações do canal. E do meu canal de vlog também. O Papo RDS. E como eu já falei do Papo RDS, se você não conhece o Papo RDS, o meu novo canal de vlog, cara. Tô fazendo vlog agora, já faz mais ou menos um mês. Por aí, eu acho. E aí, então, se você não conhece o canal ainda, né? Vai lá, confere. Se você curtiu os vídeos, cara, deixa o like favorito. E não esqueça de se inscrever, que vai ajudar muito, mas muito mesmo. Então é isso, né, galera? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Na próxima, valeu e fui. E aí, galera? Tô de volta aqui com mais um vídeo do Handicame. Outro pra vocês é do RISG3. Por quê? Porque teve uma votação e tudo que tá ligado. Porque... Todo mundo que tá ligado na página do Handicame, né? Eu mandei lá uma postagem. Se você ainda não segue, curta lá, né? Segue e curta. Fiz uma mensagem subliminar com o Twitter também. Então segue o Twitter também, beleza? Oi, modo história. Bem-vindo ao inferno. Que delícia, cara. Aí eu não resisto. Como você não entendeu? Modo pesadelo, modo história. Bom, ó...